Olá e sejam muito bem, eu sou o Aki, galera bem-vindo de volta a Spielkasser University aqui no canal do Aki, vamos fazer vocês comigo e galera a coisa tá feia, mas acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui, vamos ver a livradia, livradia é muito bom, room, housing, desert factor, 35% mais eficiente a sala que esse artefato tá, é 35% mais eficiente, muito interessante tá, isso aqui dá o que? Isso aqui aumenta o poder em combate da galera, meio me, meio tudo bem e tem um psicologista também que dá, fica imune a perder essa sanidade, cara, isso aqui é muito, 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 muito bom deixa eu pegar isso aqui com certeza, põe aqui, excelente, demanding, potential, ok, isso é clumsy, slow, ex-inquisitor clumsy, slow, pontual, job, lover, ah, isso aqui, velho, não sei, tanto faz, shadow magic, muito bom três demonologia pega aquilo ali, e que vai dobrar o poder dele de combate, bem interessante, health risk, o que isso aqui dá? a galera não fica com fome, mas tão suscetível a perder vida, interessante, isso aqui é prisão, né, vou pegar isso aqui vamos botar isso aqui numa sala que a galera tá direto, provavelmente eu não tenho muitas salas pra fazer isso, vamos colocar aqui em cima essa sala aqui é um refeitório, né, é, então faz sentido, então aquele é um refeitório que tem a nossa waffle makers ali, que significa que a galera que tá, tiver comendo aqui provavelmente vão ficar imunes a fome, ou seja, insano, né, refeitório onde você fica imune a fome, que coisa, não? uh, bit slow, sherry, normal e procrastinator pode ser ok e tem outras paradas ali que pode ser interessante podemos visitar a galera, visita tá, a gente já tá com os 30% mais barato isso aqui aumenta o load speed também dos gaineas, whatever, ele é bem interessante na real 20 de ouro pra cada vez que eu recrutar um estudante, que também é bem interessante hum better education on average na guild tavern, definitivamente vão visitar a guilda tá precisando disso, meio que urgente ah, sério, velho sério, velho condição é, vamos com isso aqui só que teve, foi ruim porque eu perdi a relação com o lord of evil, né foi 10 de relação, tá, então a gente não tinha certeza disso aqui, é, então, tudo bem, whatever poderia clicar ali, mas não vou não, preciso fazer um pouco mais de grana pra garantir, né a gente tá rodando aqui, finalmente o natural deck tá rolando, né, isso é muito, muito, muito importante pra gente more problem hum, o que que tá rolando vou receber menos 200 de mana vou entregar um evento ganhar um doma no estábulo, se eu tivesse, também daria pra entregar outro evento tá, vamos pegar isso aqui hum, atacar, ser atacado por 4 com deads perder 200 de mana alquímica tá, perde a mana alquímica aí, tá ótimo, beleza pelo menos a gente tem as manas pra lidar, né, vamos clicar aqui pig chamber, pig chamber é muito interessante pra gente, dá pra fazer um combo maravilhoso mas tem estábulo, cara, cara, eu preciso do estábulo estábulo é, is the way aqui pra gente tá, estábulo vai nos salvar muito dois medíocres não, velho putz fala sério e um elder ainda ele é lá em cima o negócio medíocres medíocres velho grinda, velho do céu what the hell ah, tá bom vem você, vai, tanto faz whatever a gente vai ter que rolar isso de novo achei que ia dar bom realmente achei que ia dar bom só que não tenho não não precisa de estábulos, galera definitivamente precisamos, tá estábulos vai ser onde a galera vai aprender ah, vai aprender beast magic, certo, então faz sentido smart, bully, old-fashioned tá, vem pra cá agressivo e sherry, cara, sherry não dá brilha da leite to pull on isso é brilhante, né gourmet vem pra cá pronto, ok, tá ótimo clicar aqui o que nós temos aqui a gente criar cartas de componentes mágicos pode ser interessante, mas a gente não está fazendo isso, né cara, definitivamente scriptorium, tá scriptorium vai ser bem interessante pra gente eu poderia evoluir o nosso ou ter mais um eu não me lembro como que é o professor daqui deixa eu ver se ele é bom ele é bom, não é ruim mas o problema é que ele é clumsy job lover, apropriado isso aqui nível 2 dá o que? isso aqui tira diligent ways não, tem a chance de ganhar diligent o estudante laufus vão ser 30% mais rápido hum, definitivamente nós queremos evoluir isso aqui porque gera grana se bem que dinheiro não vai ser problema aparentemente, né talvez seja I don't know vou colocar isso aqui é nível 2 vou rolar o outro professor é, vamos colocar isso aqui é nível 2 vou colocar nível 2 vamos visitar a galera de novo guilda de aventureiros com certeza visitar eles lá mil de mana natural uau pegar um pegasus não me lembro o que que pegasus dá eu acho que pegasus dá pra colocar no no estádio mas eu não tenho certeza eu acho que dá pra colocar no estádio mas eu não tenho total certeza cara, pega o pegasus aí deixa eu ver é é meh, é meh na real não era a criatura que eu tava pensando não quanto faz, coloca ele em qualquer lugar ok, mas a galera chegando normal, poor, bully e goth vambora normal, social, don't to earth você pode vir pra cá shitty, smart é, shifty na verdade tô falando errado muito mais do que a normal na real isso aqui é de boa neutro e viu ele é popular ainda e pro metamórfico tá ótimo posso, deixa eu rolar outra carta aqui arced room pode ser interessante tem sala alquímica mais uma sala alquímica deixa eu ver onde tá a nossa tá aqui deixa eu ver como que era o professor good round belly e hipocondríaco tá, é um bom professor e tá vamos colocar aqui nível 2 acho que vale a pena o que que tá rolando aqui fertility function menos 50 de porção vou aumentar a relação com a facção dos pissants em 15 interessante aqui nós ganhamos garana aqui aumenta em 10 e aqui nada aumenta em 15 aí com a galera então tem por que não fazer isso poderia gastar mais uma grana ali mas por enquanto não que isso aí viu banner vai melhorar a reputação com o lord das trevas isso aqui vai fazer o que? isso aqui dá componentes de ritual interessantíssimo isso aqui é um black dragon que dá shadow magic tá vamos começar a pegar componentes talvez não tem por que a gente não fazer isso pega aí bota esse negócio aonde aqui talvez o que é que sala mesmo outro afirma é lugar errado na real a gente vai mudar dá pra ir pra pra algum outro lugar não tem de tirar com certeza que tinha enquanto eu clique tá certo ela tentando tirar mas o negócio tava vindo galera o que é isso é o psicologista é o psicologista bem interessante essa sala aqui é o que? ocean workshop e aqui é o observatório essa sala aqui é o que? chantement workshop tá pode ser aqui embaixo vamos ver aqui wild and dumb não vai embora bit slow vai embora bit slow vai embora você mais algum formado você veio com craftsman tem várias outras coisas aqui que poderia ser mais interessante né e vocês antes do enchantement workshop rerola cada card é tá bom ranger da 30 de mana natural poderia ser alguma outra coisa melhor não muitas né vamos rerolar pode ser pode ser mesmo porque nem que pode ser é simplesmente não tem outra opção a gente tem que formar o cara então é isso né não pode ser ali ficou parecendo que eu tinha opção galera não não tinha uma vez que eu rerola e já era não é que que vai vir aqui fade wings ervalize aquilo ali não vai rolar estudantes que dormir nessa sala pode aprender do edismo e ervalize isso aqui é muito bom tá vendo galera é muito bom e tem o domino também que vai aprender do edismo isso aqui é muito forte tá muito 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 forte deixa agora não me lembro as casas isso aqui é a casa do que casa é essa alquiming specialist não então e aqui é metamórfic certo aqui é metamórfic certo isso aqui aprende o que do edismo e verbalismo tá aprende coisas que eu não quero aprender tá bom botei e cheese peguei um componente tá bom por enquanto eu não posso só ter uma carta de componente então não vai fazer diferença vamos aceitar a galera aqui wealth bibliofobia e heavy sleeper pode ser vem demoralize artificial scholar smart what I should demoralize dambi dambi não vou clicar aqui em você teaching tools ganhar uma gastar uma grana aqui pra pegar aquilo ali beleza e tem a galera aqui pra gente visitar vamos lá nos aventureiros de novo tentar melhorar a relação com eles melhorar a relação com eles vamos botar isso aqui pode ser aqui e por enquanto é isso né dá pra gente puxar mais algumas cartas aqui vamos puxar mais um potion workshop que é interessante enfermaria não é interessante pra gente pra ser muito sincero o que que isso faz diminui isso aqui isso aqui enquanto tiver ativo nesses lugares diminui um pouquinho a chance desses caras terem isso aí né ou eu posso ter outra sala de potion vamos pegar isso aqui pode ser bota aqui no refeitório tá ótimo tá ótimo chamando que staff eu acho que eu já tenho isso 30% a mais de mana natural é bem interessante na real vai nível 2 em beast magic vão receber shoulder martin não pode sofrer de aberrações o que é bem interessante a gente precisa disso na real calendário porque isso aqui já tira o efeito de todos os professores ali que dá aberrações e tudo mais essa sala pegando chance de se tornar werewolves especializando eles vão ser bons cara eu vou pegar isso aqui porque aquilo ali a gente precisa eu vou rolar mais uma carta aqui também mais um shadow room que não é ruim e tem uma cameron aqui também vamos pegar mais uma sala de alquimia vamos colocar isso aqui nível 2 isso aqui nível 2 era muito bom certo 21% de eficiência aqui tá ótimo legal por enquanto tá tranquilo eu acho que a primeira e a última a primeira e a última especialização a gente vai conseguir agora o nosso problema é rona e beast magic esse é o nosso problema smart e old fashion então você vem pra metamórfic em brilliant e procrastinator vem pra metamórfic normal quando eu com o sofobia vem pra cá pronto ok tá ótimo gastando uma grana ali mas tudo bem prison o que que isso aqui faz um de reputação com a galera é tudo bem né vamos pegar a prisão tipo prisão não faz mal tem mais um honey pig interessante enchanted workshop e mais uma enfermaria isso aqui pode curar a galera é vamos pegar a enfermaria vai já cura a galera também tá ótimo elder sherry medíocre relax elder sherry operador pode ser o certo tanto faz na real não vai fazer a diferença só que tem que ter uma pessoa que fica lá né tá gerando bastante dinheiro agora a gente tá gerando muito dinheiro dinheiro galera muito 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 dinheiro isso é bom a galera aqui pegar mais um estádio estádio é bom mas 10 de prestígio porém isso é meio caro cara 350 de ouro ah não definitivamente 350 de ouro pelo estádio a gente pode evoluir isso aqui só um engano evoluir o estádio não é uma ideia aumentar a eficiência desse estádio aqui tá ótimo poderia ter outro tá poderia ter outro não é uma ideia pegar isso aqui não sei se isso aqui vai vai combar mas vamos tentar nós podemos visitar o senhor das trás vamos visitar a guia de aventureiros por enquanto aumentar em 10 a relação ou em 40 velho em 40 com certeza por 300 de mana eu pago vale a pena peguei uma poção que machuca os caras quando a gente for atacar a gente não vai fazer isso então tanto faz normal objetivos tem steadfast alert muito slower o minstrel distraction aqui também dá uma atrapalhada né deveria visitar esse cara pra ver se a gente consegue melhorar nossa relação essa smart é um work é bem interessante pode vir pra cá bit slow beautiful você vai embora bit slow você vai embora smart pode vir pra cá perfeito vamos lá vamos tentar sobrevivendo aqui vamos aumentar a velocidade de novo as próximas as próximas visitas eu vou tentar fazer por minstrel pra ver se a gente diminui aquele efeito dele eu não sei se a gente vai conseguir mas vamos tentar a gente não vai utilizar isso transforma isso em mana vai ser melhor pra gente essa escola não tá das melhores confesso que não está galera poderia ser bem melhor o que é isso village guardian cara dá um bibliotecário bem melhor imp não é ruim não é ruim imp mas eu vou tentar reenrolar imp de qualquer jeito craftsman não é ruim também não é ruim outras coisas são boas também dá reenrolar firmaria um por cento mais suficiente tanto faz livraria é muito bom eu em particular gosto bastante deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente gostaria cara deixa eu ver o arquivo desse cara eu tava no normal né você aprendeu basicamente magia shadow magic aprendeu isso aqui aprendeu um pouco pode esconder isso aqui pode esconder isso aqui tanto faz pode ser librarion pode ser golem manufacturer não sei se daria pra pegar muito melhor ou não infinito golden artifacts pode ser não me parece que tinha outra coisa melhor craftsman de novo pode ser karmic healer maria um por cento beleza adventure shepherd vital priests deixa eu ver uma coisa você tem exatamente runa que era o que a gente precisa só que é runa e e beast magic definitivamente eram as duas coisas que a gente precisava só que não foi o suficiente velho do céu a gente tá ferrado a gente tá ferrado o hunger 0.5% mais rápido velho dá um hero nisso aqui pelo mais 5% mais rápido village maze não ia ter nada muito melhor suncutter não tem nada muito melhor village maze pode ser imp imp é melhor minion pode ser 50 de chá do mano pode ser interessante 50 de mano pro wizard apprentice pode ser 30 de mano em coisa pode ser também pode ser perfeito nada maravilhoso a galera se formando ali uma galera fraca contra o draco e antissocial vem pro geral vai se não aprende alquimia yay vem pro geral slowly old fashion bit slow brilhante heavy leaper claustrofobia vem pra cá pronto tá ótimo vamos clicar aqui de novo galera diferente de gold reduz o upkeep da escola em 25% muito interessante rune skills rune skills também interessante são com adventure de guild é interessante mas a gente não precisa disso agora vamos colocar isso aqui nível 2 vou utilizar isso aqui why not vou utilizar isso aqui certo beleza vou clicar aqui o que você está trazendo pra gente par de spell book pode ser bota o spell book tanto faz da real o que pode ser vou clicar aqui o que você trouxe pra mim vai melhorar sacred magic sem fazer nada muito interessante então light scepter nível 1 nessas coisas vai rolar nível 4 retribuição vai rolar tá nesse caso aqui sacred magic e a galera que tiver aqui vai aprender certo isso aqui é a sala é o dormitório maravilhoso muito bom vou clicar aqui galera ela como um light room ou magic armor vamos pegar light room vamos colocar isso aqui nível 2 simplesmente porque sim legal é sem muita coisa pra fazer por enquanto tudo mais mas tamo indo né tamo indo um deck arcano aqui cara a gente precisa disso aqui isso aqui é o principal dois dinhos de verbalismo não ajuda pig chamber cara não ajuda fall nada disso aqui ajuda pra ser muito sincero bem 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 pega o fall aí porque assim simplesmente bota aí tá ótimo vamos visitar a galera aqui guia de aventura a gente já tá com 90 que é ótimo inquisitores aqui não tá dos melhores light mana não faz diferença cara deixa eu visitar o teatro aqui eu quero ver o que vai fazer ganhar de prestígio ou ganhar 60 de ouro por 200 de mana faz o que? remove tem que ter duas prisões e um work round outros dos raízes e um reliquiário cara não ia rolar né dá um 700 de ouro lightroom alchemy room e longe pega isso aqui acho que é nível 3 significa que isso aqui vai ser 30% mais eficiente o que é maravilhoso vou clicar de novo mitzla vai embora vai embora brilhante antisocial vem pra cá smart got bit slow vai embora normal demoralize vem pra cá smart alistio poland não ajuda né alistio crustacean é muito ruim vem pra cá normal iconic vem pra cá smart pretensions bully para cá para cá vai brilhantes procurando editor Alex do Polo e o fato se procurando mesmo ele vem para cá Smart Bully hiperativo e para cá normal chile com words usando by the light e para cá não towards é que eu falso aí de worker e vem para cá tá ótimo beleza para a gente clicar aqui aqui abriu outra coisa sala comum refeitório e estudar tal e vamos pegar mais um estudante ao é mais uma sala comum e mais uma sala comum não seria ruim é vamos pegar mais uma sala comum mas a sala comum não é ruim porque daí eu deixo ela para para a galera geral aqui tá certo tipo é tanto faz nenhuma daquelas cartas ali seria muito bom para a gente o ensino necromancia e demonologia para crianças más é a cripta que aprende necromancia pode ser interessante genitor lorde agora pega o genitor lorde aí vai eu coloquei no lugar errado né ele tem que estar no meio aqui mandei mal para caramba essa cara ela deveria tá aqui ó não lá porque ela limpa as salas ao redor tá a limpa as salas ao redor salvo engano é exato é isso aí que ela faz bit slow embora smart e sherry e embora bit slow vai embora bit slow vai embora bit slow vai embora bit slow agora bit slow vai embora brilhante brilhante tá você pode vir smart pode vir normal e ele e bully vai embora é da children of nature e deveria ter pego ele mandei mal você vai embora hiperativo normal corajoso vem pra cá normal e got e você quer que venha você trazer para gente e aumentar a relação com vocês é assim coisa de coisa mas ela só nunca é ruim e dá 50 de mana light para vocês pegar todo o restante né tá produzindo bastante mana até né o problema é que nós estamos muito longe de focar galera pronto já temos os já somos especialistas em alquimia tá ótimo já estamos próximos da guilda mercante também vai vai dar certo ela eu cliquei aqui sem querer juro que foi completamente sem querer a gente vai ficar sem grana e a reduz a necessidade dos personagens que estão na mesma sala isso aqui faz o que é tira o tá ainda bem mais rápido gera grana tá e vou botar você e aí e aqui pronto e aí eu fiz nosso primeiro coisa ali está gerando bastante dinheiro pelo menos e vamos visitar galera orc champ tem um lord of evil tá vamos visitar o lord of evil agora para tentar diminuir a velocidade dos 15 porcento aí tá ótimo eu quero justamente tentar atrasar isso aqui em 5 porcento tá certo e agora é um dos caras que faz isso vamos convidar mais gente smart chile 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 na verdade e e e e e e você vem pra cá normal e 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 agora né deixa eu pula e aí e aí e aí e aí e o filho foi dirigente me beijo vai embora do slow normal e embora perfeito alquimia biblioteca tem poxa no workshop tem isso aqui o ativo em posição vai dar uma posição aleatória para quem se diplomar com esses negócios aí pode ser bem interessante né quatro níveis vários aqui pode combar muito bem e tá bom o divas magic pegar isso aqui é o que é nível 1 eu posso tirar como que vou tirar a bibliofobia tem alguns alunos ali com bibliofobia mas por enquanto vamos só aumentar a eficiência do lugar que tá mesmo tá ótimo eu espero que a gente geren grandes e pessoas e mais um negócio ali e rivalidade carta comum é igual Daniel house o refeitório estágio e aumentar a relação com o reino a refeitório e estádio me parece melhor acho que nível 2 e bota estádio nível 3 pronto e se ele vai gerar mais dinheiro em shadow mana cripta inferno wings escrever demorar demais assassination e essa assinatura aqui é why not tipo tanto faz a coisa já tá feia então botei não good Aldo Bellis low demanding e sharing velho que que merda não dá para pegar cara bom não é e não dá para pegar e não dá para pegar o anistado feste deus do céu são horríveis o que faz sei lá é uma escolha ruim ou outra escolha ruim portanto faz um prestígio interessante e vamos embora normal cheio e vai embora e esse cara que pode ir para cá brilliant hipocondríaco e o varde shows in by the light pode ir para cá smart com o art e esse cara vem para cá também down the earth pode ir para cá down to earth vou pular pode ir para cá bit slow embora bit slow embora dumby embora perfeito mas imp tem alguma outra coisa melhor não tem nada muito melhor então aceita craftsman e aí 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 é só que ainda não era suficiente para pegar o negócio que a gente precisa que é o metamórfico precisava de um cara bem mais especialista se a grande verdade é a vida a necromântico em mim eu poderia tentar revelar isso cara e rola dois leis mando guardador é importante E aí quando você tanto faz 15 mano de cada tipo servir de mês e tem nada muito melhor Ranger, tá bom Wizard Apprentice What's that? Squire Squire eu acho que é interessante, eu não me lembro exatamente Não sei se é Stone Cutter Perfeito, ok Ah, galera Tá complicado, viu? Tá complicado Eu não sei se isso aqui vai ser uma run de sucesso A gente não cumpriu os três objetivos, não A gente não tá conseguindo pegar metamórfico E eu não me lembro quantos níveis que a gente tem pra ser metamórfico Vou dar uma olhada depois, tá? Vou deixar esse episódio, espero que tenham gostado Até o próximo episódio, tchau, tchau